Aleluia Se disseres a mim Dança a rede no mar Sobre tua palavra Dançarei minha fé Se disseres enfim Vem e anda até mim Sobre as águas do mar Certamente andarei E se acaso eu vier me afundar Percebendo a fúria do mar Mesmo assim posso em ti confiar Pois sei que a tua mão se estenderá E não deixarás que eu venha Da fé na ofraga Sim, eu creio Sim, eu creio, Senhor Sim, eu creio Tua palavra encontrou lugar em meu coração Mesmo que as circunstâncias contrárias estão Sim, eu creio, Senhor Sim, eu creio, Senhor Sim, eu creio Os meus sonhos e planos Não foram em vão Todos os teus propósitos Se cumprirão Eu creio em ti, Senhor E se acaso eu vier me afundar E se acaso eu vier me afundar Mesmo assim, eu creio Mesmo assim posso em ti confiar Pois sei que a tua mão se estenderá E não deixarás que eu venha Da fé na ofraga Sim, eu creio Sim, eu creio Sim, eu creio Sim, eu creio, Senhor Sim, eu creio Tua palavra encontrou lugar em meu coração Mesmo que as circunstâncias contrárias estão Sim, eu creio Sim, eu creio, Senhor Sim, eu creio Os meus sonhos e planos Não foram em vão Todos os teus propósitos Se cumprirão Eu creio Eu creio em ti, Senhor Sim, eu creio Sim, eu creio, Senhor 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 Seja o perdo, seja o perdo, seu perdo Senhor Seja o perdo, seja o perdo, seu perdo Aleluia Sim, nós cremos Senhor Cremos na Tua palavra Ela é poderosa para fazer infinitamente mais Do que pedimos Aleluia